E aí, como é que vocês estão? Bom? Se você não me conhece, meu nome é Leandro e bem-vindo a mais um vlog do Sandro Tec. Vamos lá, começando a semana, hoje é segunda-feira, vou mostrar pra vocês o que nós temos aqui. Uma coisa muito importante, tá vendo essa tela aqui, ó? É, eu não sei, peraí. Antes de mais nada, tá vendo esse quadrinho aqui, ó? Tá bem aqui, ó? Vem na minha mão, tá? 56% de vocês que assistem não são inscritos. Poxa, ajuda nós, ajuda nós, aqui tem a meta que chegar a 100 mil esse ano, nos ajuda, tá bom? Por favor, de coração. Então, vamos lá, vamos pro que interessa, vamos pro vídeo, depois da vinheta. Bom, começando segunda-feira aqui, estamos com um Nissan Kicks 2020, fazer troca de óleo, filtros e um check-up de 40 mil, tem 42 mil novos rodado. Vamos começar a achar. Palhozinho chegou pra gente aqui também pra fazer uma revisão, tá? Na verdade, chegou pra fazer uma manutenção preventiva na coifa do câmbio, parece que tá vazando. Porém, o cliente pediu pra gente fazer uma análise geral, né? E olha aqui, ó. E TBI. Ruim demais, mas o pior aqui é isso aqui, ó. Olha essa correntada, galera, dá uma olhada. Ela não estourou ainda, né? Mas tá feio aqui. Ainda bem que pegamos antes. Agora vamos passar pro cliente, provavelmente vai ser feito, óbvio. Arrefecimento também aqui só tem água. E é isso. Vamos mexer nisso aí. O prisma. O prisma Inácio tá terminando aqui já. Na manutenção, vocês viram esse prisma aqui da semana passada. Já tá terminando. Pra trocar óleo agora e arrefecimento, né? Fechou. É isso aí. Inácio tá terminando aí. E não vai filmar você não, né? Ela tá fugindo. E o Henrique. O Henrique tá começando hoje aqui, fazendo um teste com o nosso. Já tá pegando aqui o... Siena. Não sei se que era o que era. Pra fazer a manutenção também. Tá tudo certinho aqui, ó. Esse aqui é do Siena. É. Reventada, bomba d'água, tudo direitinho. Tudo perfeitinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Começar a manutenção nesse aí também. A Ranger aqui. Começar a montar a bomba da direção hidráulica agora. O gás tá terminando ali. O Prisma já vai pegar a Ranger, aquele que começou. O câmbio. O rapaz falou. Acabei de mandar mensagem pra ele. Falou que vai ficar pronto, talvez, hoje à tarde. Tá começando a montagem. Tava esperando, aguardando peça também. Não é fácil também. Ó. Aí sim. Não é fácil também, galera. O pessoal que mexe com câmbio também é bem complicadinho peças, tá? Não tem jeito, né? Acho que os caras sofrem do mesmo problema que a gente sofre. Peças no mercado. Tá? Não é fácil de achar. Não tá fácil. Mas é isso aí. Vamos lá. Começando nossa segunda-feira. Bora trabalhar. Bom, olha aí quem já está funcionando, então. Prisma já tá ligado. Correia, tudo trocado, tudo perfeitinho. Agora só esperando. Olha o retorno. Bonitinho. Só esperando aquecer. Pra ver como é que vai se comportar, né? Esse carro, ele tem um problema de cabeçote. É... A cliente tá ciente. Vai fazer futuramente. Mas ela precisava fazer essa revisãozinha básica aqui pra poder usar o carro. Então, por enquanto, é isso. Esperar aquecer aí, tudo direitinho. O Nassar já foi frio aos rodo. A receita certinho. Vamos lá. Vamos esperar aquecer. Olha aí, ó. Finalizado. Já testado. Cliente avisado. Só aguardando vir buscar. Mais um serviço aí finalizado. O Prisma agora tá andando. Ele tava com o ponto errado. A polia tava invertida. Eu acho que vocês viram no vídeo passado. Arrumou. Ficou zerado agora. Tá tranquilo. O Nissan Kicks aqui tá fazendo a substituição, a troca do óleo dos filtros, né? O Joel tá trocando aí já. Já colocou a... Filtro. Já. Tá bom. Fechou. Entrou no filtro. Ah, preciso ver o quanto esse vídeo de óleo vai, né? Acho que é 4.8, eu acho. Vou dar um confério lá. Esse cimento perfeitinho. Tudo tranquilinho. A palinha agora vai pro elevador. Já. Vamos colocar aí no elevador pra ver. Já vimos algumas coisas que vocês viram ali, né? O Siena que já tá no... Finalmente já tá acabando. Aí sim. Ó, tudo limpinho. Boa d'água nova. Correia. Perfeitinho. Tudo limpo, né? Naquele padrão que vocês conhecem. Opa, valeu, mano. Olha lá. Coisa linda, hein? Isso aí. Vamos lá. Boa d'água Indiza. Sempre. Alô Indiza. Ó. Só tem caixa da Indiza nas oficinas. Meu Deus. Vamos lá. E aqui todos os torques. Polia. Tensor. Polia do Vira. E aqui uma coisa. Eu vou até mandar mensagem lá pra doutoria, cara. Por Deus. Podiam colocar aqui só o torque da bomba d'água, né? Por quê? A gente precisa imprimir outra página pra ter só o torque da bomba d'água. Mano, podia só puxar uma setinha aqui assim, ó. 9 N. Carvalho lindo. Mas é. Acontece. Bom, vamos lá embaixo ver. Acho que o Inácio vai almoçar já. Ou ele tá lavando a peça da Ranger. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tá vendo? É isso mesmo. É assim, ó. Meio dia. Já viu, né? Já mei dia. Já, cara. Você acredita? Acredito. Não acredito. Não acredito, né? Tá passando muito rápido hoje, tá bom. Tá lavando aí e saindo suporte da bomba da direção da Ranger. Da Ranger. Ó, bonito esse selfie. Bonito, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos. Bora trabalhar. Ih, tem que botar o tampão pra carregar. Tá loucana. Tá loucona. Vamos aí. Corta isso. Machucou? Onde ele me chutou aqui, ó. Corta essa parte aí, por favor. Bom, aqui já tá finalizado. Aguardando o cliente, como vocês já viram. Nissan Kicks. Também finalizado já. Acho que tinha que ganhar 10 cavalos. Vai ficar sujo o vídeo. Aí, ó. Zeradinho. Tudo bonitinho. Como tem que ser. O óleo tá aqui. Olha esse filtro de ar condicionado. Eu fico bem abismado como é que os caras conseguem colocar um filtro assim no carro. Tá? Sinceramente, é bem complicado. Óleo. Tudo certinho. Inácio aqui já tá colocando de volta a bomba na direção hidráulica. Pegou o rosca com a mão primeiro? Pegou. Perfeito. É isso aí. Já bota a correia. Apoio tudo. Já vamos ligar. É... O palhozinho que agora tá no elevador. Nós vemos as outras partes aí da coifa. Siena. Aqui o Henrique já... Tá finalizando, Henrique, né? É. Beleza. Certei. O Henrique. Ó, tem bem limpinha. Perfeitinho. Como manda o figurino. Então, vamos lá. E... Por enquanto, acho que é isso. Agora eu vou tirar esses dois carros daqui. Esperou que tem que chegar. Que vai chegar agora duas e pouco. Pra pegar uma Blazer que tá lá fora. Que eu sei se tem que falar pra vocês. Tem uma Blazer V6 pra fazer um diagnóstico. E tem um Clio também. Que já veio... Esse Clio, acho que ele veio semana passada. Pra cá. E tá no estacionamento até hoje. O cliente está ciente. Que o dia dele ia demorar. Ó, a Blazer tá aqui, ó. Bem sujinha a pegada. Vamos dar uma olhada aí. Ela tá dando umas falhadas. Morrendo. Tá dando uns pipocos. É embaçado. Pra vir hoje com ela foi difícil. Mas é isso. Bora. Por enquanto. Nossa, quanto de escuro. Desculpa. Bom, galera. Terminando aqui segunda-feira, hein? Deixa eu mostrar pra vocês o carro que tinha lá fora. Acabei não mostrando. Blazer. Vortec. Seizão aqui. V6. Bonito. Tá com uma falha aí. Intermitente. Muito provavelmente... Ou é bomba de combustível. Bico. Que é aquele bico aranha. Velas e cabos. Amanhã já entra pro diagnóstico. Tá? A Ranger aqui. Deu um probleminha aqui na mangueira. Cara, vocês acreditam? Mangueira da direção hidráulica. Vamos jogar fora esse filtro. Mangueira da direção hidráulica vazando, cara. Olha. Tá com uma folga imensa aqui, ó. Vocês não conseguem pegar por causa da quebra compensa. E começa a vazar. Vou ter que correr atrás de alguém que faça essa mangueira pra nós. Infelizmente, ó. Bombinha nova. Vem aí. Esse problema é na mangueira. Esse clima aqui, galera. O clima que eu falei pra vocês. Chegou a semana passada. Tá? Veio lá do Butantan. E o que acontece? Falhando. Falhando, 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 falhando. Horrível. Tá? Não andava o carro. Não andava. E... O que acontece? Ah. Achei que o carro tá dobrado. É... Foi... Tava no auto elétrico. E condenaram o motor. Claro que não tinha compressão. Amanhã eu vou fazer um teste de compressão pra deixar registrado. Inclusive mandar pro cliente. E estava com um jogo de vela que nós não costumamos usar a marca. Tá? Já começa por aí. Um jogo de vela. E o carro falhando, falhando, fraco, falhando, falhando, falhando. Colocamos um joguinho de vela NGK. Fizemos um teste de compressão. Teste de vazão. Fizemos uma verificação via... Pera aí. Via... É... Sonoscópio não. Via... Ah, é a câmera que eu esqueci o nome. Tá? Fizemos... Deve estar aqui agora que a gente acabou de colocar. Fizemos também. Perfeito. Sininho dos perfeito. Resolvido o problema. Por incrível que pareça, o problema era bela. Tá? Inacreditável. Bem... Tá passando pro cliente. O cliente tá super feliz. Que ele já tinha feito esse cabeçote uma vez. Deu problema de novo. Ele já ia comprar outro cabeçote. Está super feliz com isso. Paliozinho aqui. Orçamento aprovado. Tá, galera? Orçamento aprovado. Vamos trocar a correia dentada. Bico. Vela. Cabo. TBI. E por aí vai. Arrefecimento. Vamos fazer também. Freio também. E... Foi de direção também. Vamos fazer tudo certinho. Amanhã já começam a chegar as peças. A gente já começa a trabalhar nele. É... Siena. Siena aqui. O... O Henrique já colocou. Ela fechou tudo aqui. Tá tudo escuro. Correia. Tudo certinho. Tudo perfeitinho. Tá trocando os pivôs agora. Tá? Trocando os pivôzinhos. Acho que tá lá embaixo. Os pivôs novos estão aqui. Os pivôzinhos novos. E é isso. A gente tira a bandeja. Despreza eles. E troca. É... Eu acho que... Pra segunda-feira tá bom. Segunda-feira tá bom. É... Nossa. Ah... O câmbio do Clio já tá... Pronto. Me mandaram a mensagem agora à tarde. Falando que já está pronto. Amanhã cedo eu vou lá buscá-lo. Já pra começar a montar esse clio também. Que já está atrasadaço. Então é isso. Por enquanto é só. Ficamos por aqui. Mais um vlog aí da semana. Chegando ao fim. Bora pra casa descansar. Bom, gente. É começando nossa terça-feira. Quase que eu não consigo gravar. Vou mostrar pra vocês como é que nós estamos aqui. Abarrotados. Serviço. Vamos lá. Vou começar aqui por fora primeiro. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Vou até abrir o bem aqui. Que eu tô com preguiça de tirar o pedido. Cliozinho aqui que eu falei pra vocês ontem. Estamos testando ele. Até o momento está perfeito. Está perfeito mesmo. Clio vermelho. Suspensão. Tem um golzinho aqui. G3. 1.016. Revisão geral, completa. Porém, já pegamos uns problemas aí cabulosos, tá? Junta de cabeçote. Correia. Está subindo óleo. Nossa. Está subindo pouco óleo, né? É. Acho que ele é um motor, hein? Isso aí não. Spin. Revisão também. Passei a frente aqui que batendo nele. Revisão. É óleo, filtros, velas. Essa aqui é básica. O palhozinho aqui com orçamento aprovado já está em execução. O nosso já está limpando aí tudo direitinho. Tentinho. Belezinha. Chegou todas as peças. Coisas. Reservatório. Cabo. Kit de correia. Filtro de ar. Bomba d'água da Indiza. Agora, esse carro aqui eu não sei se... Achei que trocou o filtro de ar, não trocou? Cadê o filtro de ar dele? Está aí ó. É, porque... Está limpo. É, isso mesmo. Ele está limpo. Eu vacilei. Quase que nós sujamos o filtro. Não, tudo bem. Tem que levar para lá. Ah, não trocou aqui. Porque ele trocou. Ele trocou o óleo agora no final do mês. No mês passado, no caso, trocou os filtros. Comprei filtro a mais, mas deixo de reserva. Não tem problema. Fazer tudo no PES, a gente tem B&I e tudo. Siena. Siena que o Henrique está terminando também. Já trocou... As... Os pivôs. Tudo certinho. Bonitinho. Agora está trocando ali. Acho que já trocou, né? Já trocou. Já até fechou. Lavou tudo certinho, né, Diego? Já. Perfeito. Está regulando o freio de mão. Trocou os sininhos de roda, que estava jorrando fluido, né? Vai trocar o filtro de combustível. Achou o filtro de combustível, o filtro de hora lá? Achei. Beleza. E aqui estamos atrás do rapaz que fazer a mangueira agora. Isso aqui está embaçado, hein? O câmbio está pronto. Vamos ver se eu busco amanhã. O elevador que se me derrubar. Hoje é tarde. Vamos lá vir. E... Lá no estacionamento tem o quê? Tem um palio com vazamento de óleo. E a Blazer. Ainda tem o motor da SELIC. Top. Vamos lá. Vamos lá. Não posso se enrolar, mas estamos se enrolando. Então, bora trabalhar. Ah, esse mês aqui já era. Não tem mais agenda. Hoje é dia 20 e... Não consigo colocar uma bicicleta mais na minha oficina. Graças a Deus. Mas vamos lá. Trabalhar. Bom, vamos lá. Vocês lembram aqui do Ford KXR? Ele está apresentando uma anomalia aí na injeção. O Gauzy está fazendo uns testes aí. Para ver se pega. Está com uma aceleração meio doida. Bem estranho. Passando o telescópio lá. Aqui o... A Spin. Passando o orçamento para o cliente. Eu não tive retorno. Aqui a Ranger. Novidade boa. O cliente encomendou a mangueira. Tá? Melhor coisa, cara. Só que... Só vem dos Estados Unidos. Tá? Então, ali. Limpamos. Código. E pasmem. Esta mangueira. Da direção hidráulica. Custa 23 dólares. Olha que coisa linda, né? Não faça conversão. Está lá e eles ganham em dólar. Seria 23 reais aqui no Brasil. Coisa linda, né? Esperar chegar. Para montar. É... O Cien... Não, o Cien não. O Cien já está funcionando. O arrefecimento já funcionou. Tudo direitinho. Perfeitinho. Já fez freio. Já fez freio. Olha lá. Limpou ali, ó. Fez o elatório. Ó. O elatório limpo. Maravilha, né? Aqui também está com aditivo. Mas está bem... Suginho ainda no sistema. Estou a gente não vai encarar no momento. Correia dentada. Tudo direitinho. Tudo com o mundo. Configurinho. Né? Vamos fazer um teste de rodagem aí também. Aqui o palio. Estou me ganhando, mas tem dois aqui. O palio já nos Finalmanx também. Nossa, já estou combinando. Já entrou com correia dentada, capa, correio acessórios. Falta fazer aqui a limpeza do sistema. A direção hidráulica. E limpeza aqui no sistema de arrefecimento, tá? Olha. Barro, hein? Nossa, mas tem muito barro. Espera aí. Meu Deus! Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Isso daqui é um carro que dá medo de limpar o sistema, hein? Ó. Barro. Literalmente. Olha o que é barro. Meu Deus. Bom, vamos lá. Olha lá. Olha lá onde estava o barro. Aqui nem a minha água de torneira, hein? Porque eu estou achando que a água é de rua mesmo. Água de guia. Colocar a água aí, não é possível. Feio o sistema. Então é isso. Vamos lá. Bora. Bora trabalhar que é terça-feira. Bora. Vamos embora. Já o Clio vermelho que está lá fora já fez o orçamento. O Gol G3. Isso que eu meio para vocês. Já levantamos dados também para fazer o orçamento. Já fiz o orçamento. Já levantei as peças todas. Já passei agora para auto peças que nós trabalhamos. Fazendo o orçamento, já mando para o cliente. Vamos lá. Vamos ver. Aprovando, mas já começa a desmontar e a gente trabalhar. Bora. Bom, aqui no Ford Kao, já até que se confia com a bobina também, né, João? Exato. Vixe. Ah, você tem uma aí? Um, dois. Aqui tem que ter, né? Bobina XZ-Tec, você tem que ter para testar. Ele dá uma falhadinha embaixo, né? Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. Galera, só trocamos a bobina, colocamos uma de teste nossa, né? Dá uma olhada aqui. Os bicos agora, eles batem todos certinho. Aonde tem que bater. Tá. Você vê que até a bobina ruim estava dando interferência nos bicos. Agora vamos mostrar para vocês aqui a bobina. Para que você tenha ideia. Olha só agora, galera. A centelha, né? O carregamento da bobina, né? O tempo de carregamento, né, João? Isso. Centelha? O disparo, né? O disparo, no caso, né? Aqui o tempo que ela fica acesa. E o residual quando o guisipa, tá? Com a bobina nova. Bota aí a bobina velha, só para a gente ver. Para o pessoal ver. Olha aqui. Tem que ter carregamento. Disparo. Olha, não tem residual. Está vendo isso aqui? Tem que ter um residual, mas você vê que ele faz uma curvinha assim, ó. Ele não cai, né? Ele não cai, né? O residual tem que cair e igualar. Tem que formar uma cadeirinha, tá, galera? É isso que o pessoal fala, né? É. Assim. Dá para ver se tem isso. Dá. De boa, cara. Tranquilo. É. E vai acontecer a mesma coisa que a gente fez aqui. Pegamos e trocamos a bobina, tá? Para testar. Melhorou? Melhorou. Opa, bobina. Beleza. Só que aqui, cara, a gente consegue mostrar com imagens, tá, o que está acontecendo. Diminuiu o tempo de carga, ó. Diminuiu o tempo de carga? Ó, um, dois, três, quatro, cinco e meio. É, quase cinco e meio. Aqui está com quatro. Diminuiu um pouco já, né? Um, dois, três, quatro. Tipo assim, o tempo de vida útil da bobina, né? Exato. Tá bom. Esse aqui é o tempo que a central, ela manda o negativo para a bobina. A bobina estava ruim, ela estava consumindo muito. Eu não conseguia carregar a bateria. Por isso que pode dar N problemas no carro, né? Você entendeu? Então assim, dá para arrumar sem dar, galera. Ah, cara, o psiloscópio não é... Vamos jogar a ferramenta fora e trabalhar só com o psiloscópio. É, acho que fala isso. É, mas não é, tá? Não é. Isso aqui é para a gente ver, cara. A gente consegue... Calcular no ponto sem que ela... Joga o psiloscópio, joga a ferramenta que passar de fora. Exato. Você entendeu? Isso aqui dá para a gente mostrar, capturar a imagem. Você entendeu? Fica muito mais fácil de se entender. E é muito mais fácil de se passar para o cliente. Você que está aí desse lado aí, ó. Você, você entende muito melhor. A gente mostra com imagem. Isso aqui a gente sai... Ah, a bobina está ruim. Por que está ruim? Ah, deve estar com carregamento ruim há muito tempo. Beleza? Agora a gente mostra com imagem. Isso parece muito. Mano, isso é fantástico. Bom, bora lá. Os meninos estão tirando as rodas. Aquela é o tech trotato. Comigo e com nós. E aí, galera. Siena aqui já finalizado. Perfeitinho. Só vamos trocar a tampa. Porque essa tampa aqui está emprestada. Porque a tampa dele não está segurando pressão. Ela não fazia isso. Não segurava pressão. Como não segurava? Isso aí, galera. Terça-feira chegando ao fim. Vou mostrar para vocês aqui o saldo do dia. Vamos lá. O Clio. Salvamos um cabeçote aí, galera. Veio condenado. Veio condenado o cilindro aí. Falou que estava sem compressão. Salvamos. Apenas com vela a mão, hein? O Gol. Fizemos o orçamento do Gol. Passamos para o cliente. Uma atenção pesadíssima. Nesse Gol aqui, tá? Coisa de 12K para cima. Tá? Muita, muita, muita coisa a mexer. O Ford Ka zerou. O problema é depois de ter trocado a bateria. Vamos passar para o cliente. Colocar a bateria nova. Ó, bateria nova, desculpa. Depois de ter colocado a bobina. Zerou. Tá? Tá perfeito. Se é não, aqui já está pronto. O cliente já está avisado. Pronto, testado. Tudo belezinha. Só ficou faltando uma tampa nova que acabou de chegar. Eu vou deixar aqui. A gente deixa aberto para todo o ar que tiver ainda no sistema conseguir ser eliminado. Mas já finalizou o cliente para os caminhões de manhã. Perfeito. Palhozinho aqui. Palhozinho já está nos finalmentes também. Deixa eu ver aqui. Nós parcelou o motor. O que está faltando? Beleza. Troca do fluido de freio. Troca do fluido da direção. E limpeza do sistema de arrefecimento. Tá? Mas já está bem nos finalmentes mesmo. Perfeitinho. Ah, e as coifas da homocinético. Não, na verdade, as coifas do semi-eixo, né? Semi-eixo lá do cobre. Lá do câmbio, desculpa. Semi-eixo lá do câmbio. Ela vai entrar também para ficar assim. Esses meninas. Ah, a Spin também. Orçamento aprovado. Já finalizada. Tá? Aqui entrou troca de óleo, filtros. O básico mesmo. Tá? Quero até pegar o óleo. Cadê o óleo? Essa Spin ela está usando. Ela já usa. Eu não sei onde que está. Beleza. Ela já usa o 020, tá, galera? Ela já usa 020. Então entrou aí o 020. Pera aí, deixa eu pegar o óleo. Vou mostrar para vocês. Onde está o restante dele? Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Foi esse daqui que entrou. Um 020 100% sintético. Tá? Óleo bom. Tá, ó. Dexmo. Ele atende aí a GM. Tá? Óleo top. Já entrou. Perfeitinho. Bonitinho. Gostou se tá chuchu. Só esperar o cliente também vir buscar amanhã. Tá? Então é isso. Amanhã eu já passo. De manhã eu já pego o câmbio do Clio. Não consegui pegar hoje. A Ranger tem que aguardar agora chegar a importação da mangueira. Chegando aí já começa. Lá no estacionamento tem um palho. Um vazamento muito provavelmente na coifa do câmbio. Igual esse palho aqui. Um palho e quente que tá lá. Amanhã eu já sobe pro elevador. Temos a... Ah, temos o Clio. O Clio vermelho. Eu não sei nem se eu passei pra vocês o Clio vermelho. Se eu mostrei algum take, tá? O Clio vermelho é suspensão. Tá? Suspensão bem caro. Bem caro também. O cliente optou por fazer só a suspensão dianteira. Sem problema nenhum. Vamos fazer só a suspensão dianteira de um momento. E depois a traseira. E tem a Blazer também. Aquela Blazer ali. Estou procurando a aranha dela pra trocar. Fora isso tem o... Fora isso tem o... O Civic. Que tá lá no Jairão. Alô Jairão. Fazendo a retífica completa. O que mais? A Blazer, o Civic. O Clio vermelho e a Palio. É, só isso. Só isso. Vambora. Amanhã tem um Fit pra chegar. Na verdade já chegou. Tá lá no estacionamento também. Esqueci do Fit. Mas é isso. Vamos lá, galera. Dá pra reclamar. Não, graças a Deus. Bastante que seja isso. Bastante que seja isso mesmo. O mês já está fechado. Dia 20 já fechamos o mês. Agenda aberta só pra... Também junho? Só julho então. E é isso. Bora lá. Bora descansar. Bora... Fazer compra. Bora. Tchau. Até amanhã. Já se viu. Fiquei em dúvida se dava o soco. Só colocava a mão. E aí, bom dia. É... Bom, começando a quarta-feira. Já manobramos aqui a oficina. Tá lá. Tô lotado de carro. É... Tô coçando a cabeça aqui. O que que acontece? Colocamos no seu estacionamento. Gol branco. Gol branco não vai fazer. O orçamento não foi aprovado de momento. Nem que sem condição. No momento. Tranquilo. Como eu falei pra ele. Entendo. Tranquilo. É... Às vezes a gente compra o carro. E achando que... A manutenção não tá tão ruim. Mas infelizmente, às vezes a manutenção pega e... Meu... Ali o orçamento foi pra 12k. Tá? Então... É muita coisa. E não é questão de... Ah, ele anda ser careiro. Não, cara. É que tem muita coisa mesmo. Vou deixar uma lista aqui, ó. Viu? Até com efeito sonoro. Só pra vocês verem. É... Só pra dar trabalho com o editor. Alô, editor? Bom, vou mostrar pra vocês aqui como é que nós estamos. A palio e quente que eu falei ontem pra vocês. O arrumazamento de olho de câmbio. Quero mostrar uma coisinha pra vocês, tá? É... Foi trocado o câmbio em... Não sei aonde. Mas vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vocês não vão acreditar. Assim como eu não acreditei. E aí, que bom dia. Bom dia. Olha aqui, galera. Vamos lá. É... Vazando aqui também pela caracaça da quinta, né? Olha aqui. Beleza? Mas tá vazando pela coifa, né? E... Tcharam! Olha aí. Virou fusca. Dá uma olhada. Desculpa você que tem fusca com arame. Olha aqui. Ah, galera. Pelo amor de Deus, né? Como é que você vai entregar um carro... Que você trocou aí o kit de embreagem... Com arame na coifa, cara? Outro lado também? Ah, outro lado também. Ah, é pra acabar, né, gente? Depois, ai, o Leandro e a Nutella. Uhum. Tá. Bom, mostrar pra vocês aqui. Tá com graxa aqui? Por quê? Tá bem? Tá furada. Tá furada. Ah, tá. Bom, beleza. Vou passar pro cliente. E fazer um aumento de óleo, né? Faz um aumento de óleo aqui. Essa daqui tá feia. Bom, passar pro cliente. Mas eu queria só deixar aí o meu momento de desespero. Gostaria que vocês compartilhassem também. Então, vamos lá. Aí, obrigado. O Inácio tá terminando aqui já? Vou pegar a sua beijinha aí, mano. Já trocou a coifa, né? Ah, não. Com braçadeira. Ah, não acredito. Não é arame? Esses camisinhas. Vou trocar outra aqui agora. E o Inácio até assustou. Não, não é com arame, né, Inácio? É, vamos aí. Só tirar o outro lado. Você soltou aquele lado lá já, né? Ah, tá. Beleza, tô. Então, é isso aí. Vamos lá. Começando nossa quarta-feira. Desculpa o momento sarcástico. Mas, às vezes, já tem que ser. Desculpa. Não dá. Não dá. Não dá. Vai, eu me trouxe. Eu não tenho humildade. Não, cara. Eu trabalho direito. Por isso que você não é cheia. Então, é isso. Vamos lá. Mostrar pro cliente aqui as fotos do... Do Palio. Já voltamos. Bora trabalhar. Bom, vamos lá. Hora de almoço. Toda com a marmita na mão. Chegou um rondinho aqui pra gente ver. É... Bieleta ruimzinha. Só isso de barulho. E óleo vem cidaço já, né? Passar pro cliente. O Clio aqui já começou a colocar o cárter. O retentor já tá ali, eu acho. Já trocou os amortecedores traseiro. Aí tem os amortecedores novos aí, ó. Coisa linda, hein? Cheguei no último. É... Não lembro que marca que é. Pra ser sincero. Pra você dar uma olhada. Mas eu acho que é... Não lembro. Não posso falar besteira. Não lembro. Esse cliozinho aqui é bem cuidado, cara. Esse clio é bem cuidado. Tô esperando o câmbio. É... O rapaz do Senna vai chegar agora depois do almoço. O Palio tá aqui. O orçamento foi aprovado. Não consegue desmontar. Esse aqui tá no finalmente. Agora falta o acabamento. E ligar. É isso. Vamos lá. Quase. Quase. Beleza. Aí, galera. Do Clio aqui voltando. Olha aí o cárter, ó. Todo escovado. Lindo, hein? A gente deu um talento aí. Escovou também os parafusinhos. Aí sim. Aquele padrão, né? Ninguém vai ver. Vai ver? Não. Mas o dono vai ver. E é assim que a gente colocou. É isso aí. O Inácio começou a fazer aqui a limpeza do sistema de arrefecimento do Palio. Tá bem assim? Como é que tá saindo aí? Ah, não saiu aí. Aí, ainda tá limpo, né? Acabou de entrar água nova, né? Como é que viu? Comecei a fazer aí a limpeza do sistema. Depois entrar com o reservatório novo que tá aí. E é isso aí. Tá tudo só isso. É, esquece de conectar o scanner. Bora lá. Essa chavinha, ela tá saindo, mano. É da SATA. Eu já mandei mensagem pros caras, os caras agaram pra nós. Mas não é só apertar até meia volta antes de espanhar? É, que aí ou clica o carro, ou a rosca de aérea. Ah, entendi. Não sei o que era assim. É, galera. Aqui é um padrão. Olha lá. Quantos newton? 25 newton? Não. 14 newton? Não é? Um pouquinho. Olha, não é o aperto que faz a vedação. É a junta nova. Então, fica a dica aí. Ó, o câmbio chegou. Olha aí, o câmbio limpinho. Gostosinho. O câmbio chegou. Aqui tá as peças que foram trocadas. Garfo da ré, garfo da segunda, sincronizando a terceira. Um trabalho aqui, viu? Bora. Bora, subir. Passar só na meia-lua o silicone. Ah, boa aí, ó. Tá vendo, galera, o que tu falou aí? Tanto atrás quanto na frente, né? Você não chegou a ver, cara, como é que tava esse... Certo? Vou conseguir enroscar aqui. Vai ficar enroscado. Você não chegou a ver como é que tava aqui, cara. É, tava com vazamento. O que que o pessoal fez? Tá vendo essa parte aqui, ó? Eles igualaram aqui assim com o silicone. Tá vendo? Enchei de silicone. Eu já abri. Ah, você lavou aí? Ah, então você viu tanto que o silicone... Passar lá, né? Passar lá, você com a escuridão. Você viu tanto que o silicone que o cara colocou aí. Tô tão complicado. É o que eu falei, os mecânicos Star Wars Box. Tava bem que o silicone. E aqui, nessa, já tá finalizando aí, ó. A limpeza do sistema, a limpeza linda, ó. Isso, velho. Que bonitinho da foto pra fazer o acabamento. Mas, o importante é que, ó. Zerado. Bora esperar sair um pouco do ar. Aquecer. Ligar a eletroventilador. Fazer limpeza, teste de rodagem. Não é isso aí? Olha aí, limpo. Prontinho pra ser entregue, hein? O padrãozinho aqui o cliente vai buscar amanhã de manhã. Já tá perfeito. Vamos lá. Vamos ver aqui os progressos do Clio. É... Já foi feita a limpeza da TBI. Trocou os kits de O-Ring. Vai ser feita agora a limpeza dos bicos. Já entramos ali também com a coifa da homocinética, né? Na coifa do câmbio, na verdade. Essa coifa tem que ser de... Tem que ser nitrílica, tá, galera? É uma borracha que o óleo não agride. Senão ela rasga rápido, tá? Ali também, ó. Coifa do... Da caixa de direção. Já está no local. O cárter também. Não sei se eu consigo comentar. Já está no local. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Amanhã já vamos subir esse câmbio. Pra dar sequência, Quero entregar esse carro sexta-feira. Ver se tudo der certo. Não falta trocar correia dentada, Correga acessórios. E por aí vai. É... O Cliozinho ali do motor está lá. Esse aqui agora nós estamos aguardando a mangueira chegar. Talvez chegue pra gente sexta-feira. A gente pediu o Super Ultra Mega Master Express. Esse aqui vai chegar as peças. Já vamos começar a desmontar. Não consegui desmontar ainda. Acabei se enrolando com o outro serviço. Um dos meninos faltou hoje também. Então, me deu uma complicação. É... Esse aqui. Acho que eu mostrei pra vocês no vídeo. Só não mostrei. Um vazamentinho no cárter. Um vazamentinho aqui no... No sensor de... Deixa eu dominar, né? Que é o mais fácil, né? Esqueci que a gente trabalha com vídeo. Um vídeo. Isso aqui... Nossa. Um vazamentinho no cárter. Um vazamento aqui, ó. No sensor da ré. E é isso. Vamos tirar esse cárter. Vai ser trocado com a correia dentada também. Né? Mas, tô virando aqui. Tô virando quase uma especializada Renault. Meu Deus do céu. É... Bastante Renault. Bastante Renault mesmo. Mas, vamos lá. Mas, por enquanto, é isso. Quarta-feira chegando ao fim. Vamos embora pra casa agora. Descansar. E... É isso. Bora. Tchau. Bom, galera. Vamos lá. Começando nossa quinta-feira, hein? Como é que nós estamos aqui na quinta-feira? Vou mostrar pra vocês aqui. É... Bom, antes e mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda nós aí. Meta 100K esse ano. Ajuda nós, por favor, vai. Nunca te pedi nada. Mentira, eu sou um alpidão. Mas, ajuda nós aí. Bom, vamos lá. Mostrar aqui o servicinho de hoje. É... HB20. Veio pra trocar o cilindro da embreagem, tá? O cliente que forneceu a peça. O atuador da embreagem, no caso, o atuador escravo, né? É... Que fica aqui acionando a embreagem. E revisão básica. Bico, vela, óleo, agitivo. Por aí vai. Aqui no clio. Estamos encaixando já. Aqui que já encaixou o volante, torqueado, tudo certinho. O câmbio já vai subir. É... Outro cliozinho aqui, também, acho que... Esse que eu falei pra vocês, eu não sei se passou aí nas filmagens. Eu não lembro mais. Mas agora está aqui. Vamos trocar amortecedores dianteiro. Bieletas e bucha da barra estabilizadora. As peças fornecidas pelo cliente. Já vamos trocar. Perfeitinho. Aqui, também, o palio que eu mostrei pra vocês ontem. O orçamento está aprovado. Já foi retirado o cárter. Vamos colocar outra junta aí. As coifas do câmbio, né? Óleo de câmbio. Tudo direitinho. E... Vamos lá. É... O Inácio está aqui embaixo, já está mexendo no... Trocando os amortecedores. Vamos entrar os cofap. Tiro o bugaz. Tá vendo? Bem estranho. A gente tem que fazer a escorva deles. Olha aí. Belezinha. Nós provavelmente deve estar lavando a mola, alguma coisa assim. A mola não que está aqui. Deve estar lavando os pratinhos ou as borrachas. Então, vamos lá. Ó, tá aí, ó. Ixi. Sem ação nenhuma. Nenhuma. É isso aí. Vamos lá. Quinta-feira começando. E... Bora lá. Eu acho que tem mais um carro para chegar. Tem o... Fiesta... A gente fez a troca da correia dentada. Está tomando uma falhadinha. Desculpa, é cabo. Então, chegando, a gente já vai dar uma olhada nisso também. Bora lá. Bora trabalhar. Para quinta-feira. Olha, ó. Câmbio já no lugar. O Henrique já colocou o câmbio aí, ó. Top. Tudo limpinho. Coisa linda. É a gosto de ver um trabalho assim, viu? Não é porque é minha oficina, não. Mas é da hora. Top. Top demais. O que vai entrar? Belezinha. E aqui estamos com o New Fiesta. Esse New Fiesta, acho que saiu vídeo, saiu na passada. A gente trocando. Isso ficou arrebentado. Só que ele está dando uma falhadinha. Depois disso, vamos dar uma conferida no ponto. No sincronismo do motor. Com as vinte agora? Sincronismo? É. Sincronismo. Não. Sincronismo. Não é no ponto. Não é no ponto. Não é no ponto. É quando tem distribuidor, né? O que? Não é em ponto quando tem distribuidor. Não, mas você acha mais sincronismo, né? Então. Mas é sincronismo ou é ponto? Ponto de ignição. Ponto de ignição não tem nada a ver com sincronismo. Então, por isso é o que eu estou te falando. Olha lá. Imprimiu aqui. Velocor E. Imagem de referência. O psiloscópio é isso. Comparação de imagem. Pode até jogar. Sabe o que aconteceu? Eu não joguei fora essa herramienta de passagem, por isso que deu ruim. Tô de jogar. Eu esqueci. Vamos lá, galera. A gente estava falando sobre isso aí, porque tem uns caras que vêm de curso de osciloscópio que falam que pode jogar fora a ferramenta de passagem. Acaba louco com a sua mania. Inácio está aqui já. Já trocou o anotecedor desse lado. Já trocou do outro? Já trocou, né? Mas sim. Outro nozinho novo. Belezinha. Trocar as bieletinhas agora aí. Baixar. Teste de rodagem. Pronto. Vamos lá. Essa aqui chegou agora. Eu já falei pra vocês. Vamos deixar ele. Bora. Bom, galera. Seguinte. Segundo eu torii aqui. Ó, a de cima é a roda fônica e a de baixo é o sensor de fase. E ele tem que bater no décimo dente ali, ó. E ele tá batendo. Vou só pegar mais um sinal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quase no dez. Isso aqui era pra dar diferença ou não? Não. Não gera interferência nem pode que falha e não faz pra falhar. É, até porque não tem nenhuma roda que falha na IG-100. Então, sincronismo mecânico. Perfeito, cara. Vamos partir agora pra ignição. Pra ver o que acontece. Agora, você tira a dúvida bem mais rápido, cara. Do que desmontar, esperar esfriar, coletar ferramenta. Muito bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá legal. Entendeu? Olha, aqui, ó. Aqui, ó. Tá pegando o... É o primário da bobina, né? Isso. É o primário. Tá legal. Do nada, ele dá uma encurtada monstra. Tá legal, entendeu? Agora, só pra você... Só pra você gravar no pé. Tá legal. Tá legal. Bom, vamos ver agora se é vela ou cabo. Tudo que eu vi é chato. Vamos lá. Bom, galera. Como vocês puderam ver, vi o osciloscópio e o sincronismo do motor tava perfeito. Porém, tínhamos um problema aí na ignição, né? E o legal é que eu desmontei as velas. Tinha visto isso aqui, ó. Pra mim, isso aqui é marca de flash over, tá? Na hora rápida. Eu olhei. Coloquei de volta. Falei, vamos ver os cabos. Trocamos os cabos. Mesmo problema. Tirei as velas pra analisar de novo. E olha aqui. Dos dois lados. E você passa a mão aqui, ó. Tem uma trinca. O que aconteceu aqui, ó. A vela trincou. Tá? Isso aqui eu tenho certeza que foi na hora de retirar. Ó, pra gente ver que ela foi forçada aqui lá pra cá, ó. Ela trincou aqui e aqui. E tava dando todo esse probleminha no carro, engasgando o carro, deixando o carro meio doido. Você acredita? Apenas uma vela, tá? E, bom, aí o que eu falo pra vocês. O bom da gente ter um osciloscópio. Pegamos aqui o diagnóstico rápido. Que não estava aqui. Eu acabei suspeitando de fora de ponto, né? Porque foi o último serviço que eu fiz. Não estava. Não estava perfeitinho. O problema estava na vela. Um defeito colocado, tá? Isso aqui aconteceu com a gente. Não é culpa do cliente. O cliente não vai apagar o jogo de vela novo. Nós vamos arcar com esse prejuízo. Mas o mais importante que eu quero notar pra vocês aqui é a transparência, cara. Entendeu? Podia mandar ligar pro cliente agora e falar. Ah, é vela, cabo e bobina. Vamos trocar tudo aí. Não. Aqui não funciona assim, tá? Então, só pra deixar, dar um toque pra vocês. Olha aí, ó. Um probleminha. E foi aqui que aconteceu. Eu sei que foi aqui, tá? Erroso acontece. O problema, o importante é resolver. Já entram as velas novas da NGK. Perfeito. Tudo direitinho. Agora, ligar pro cliente. Manda ele vir buscar o carro. Certinho, tá? Agora, olha aí a importância do osciloscópio, hein? Na oficina. Olha aí. Eu ia desmontar a capa, colocar a ferramenta aqui, fazagem pra conferir o ponto. Eu ia desmontar. Mas Joel me lembrou que a gente tem osciloscópios. Às vezes até esqueço. Não é não? Ainda bem que o Joel me lembrou que tem osciloscópios. Fizemos o teste rápido. Descartou. Tá bom? Aí eu vou deixar mais uma dica pra você. Quer aprender a mexer com osciloscópios? Aqui, ó. Pega esse e-mail aqui, ó. Manda um e-mail pra gente. Vamos começar um curso. Vamos, Joel? Bora. Osciloscópio. Bora. Básico, cara. Porque eu vou falar pra você. Salva vidro. É. Duas. Umas quatro horas de trampo aí. Conseguimos resolver em uns 20 minutos. Vamos lá. Bora. Ah, vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Olha o Clio aí, ó. Ele já tá com agregado no lugar. O Henrique já tá acelerando aqui o menino. Ele já tá com agregado. Perfeitinho. Vamos ver como é que tá aqui também? Ah, o Clio já está no chão. As peças trocadas. Estou até com a vela na mão ainda. Todas as peças trocadas. Amortecedor. Ó, tá tudo aqui, ó. Outra dica que eu dou pra vocês aí, ó. Deixa as pecinhas que foram trocadas pro seu cliente ver, tá? Aqui, ó. Fica tudo aqui. Olha as bilhetinhas aqui, ó. Não tava da pior. Mas já teve vida melhor, né? Então é isso aí. O palhozinho aqui. Já colocou o cárter. Nossa, quase fiquei cego. Já colocou a junta. Junta nova. Tudo belezinha. A gente tá colocando as coifas aí agora. Pra gente montar. Vocês lembram aí que tava com arame, né? Nas coifas. É complicado. Mas tá bom. Vamos lá. Essa sonda aqui. Ah, aqui desceu o escape, né? Tô vendo uma sonda pendurada aqui. Não tinha esse modelo. Bom, vamos lá. Avisar o cliente. Manobrar os carros aqui. E é isso aí. Mais uma vez o guia foi salvo graças ao... O estiloscópio. Bora. Bom, galera. Vamos lá. Finalizando quinta-feira, né? Clio pronto. Esperando o cliente. O outro Clio aqui tá nos finalmentes. Amanhã só falta fazer a troca da correia dentada agora. Pra finalizar a correia dentada, arrefecimento. Fluidos, né? Acabando. Isso aqui. Tão aguardando ainda a mangueira. Olha quem tá aqui no elevador. Com o motor já no lugar. Olha aí. É, esse nick tá ficando zerada. Motor novo. E esse daqui também. Faltava qualquer coisa pra finalizar agora. Só troca de óleo. E é isso. Bom. Quinta-feira finalizando por aqui. Vou embora. Hoje tem psicólogo. Já tá atrasado. Já é seis e meia. Então, bora pra casa. Amanhã até mais. Tchau. Bom dia. Começando a sexta-feira aqui. E é isso. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que nós estamos. Rapidão. Bora. Tem um barulhinho na suspensão, cara. Tem que levantar ele agora pra ver que nós vamos ir buscar meio-dia. O Kata aqui. O Kata aqui. Chegou os coxinhos traseiros. Nós vamos colocar. O outro Clio aqui. Já estamos fazendo. O Henrique tá fazendo a troca aí da correia dentada. Já. Perfeitinho. A bomba d'água está vazando. Então já vamos substituir também, né? A ferramenta aqui fazagem no local. Tudo certinho, bonitinho. Como tem que ser. Quando manda o figurino. Blazer vai entrar na faca agora. Vamos ver vela, cabo e aranha. Os biquinhos dela ali. Aqui também o palio já está pronto. Perfeitinho. Só vamos manobrar os carros agora pra tirar. Vai trocar o óleo, o fio, tudo certinho. Tá zerado. Falta fazer tiqueta de óleo. Senik, o motor já está no lugar? Aí. Perfeitinho. Vocês viram ontem, né? Então vamos começar a montar agora. Os agregados, né? Vamos lá lá. Primeiro vamos manobrar aqui. Oficina que está... Muito fibra de carro. Vamos ver se eu consigo levantar isso aqui pra tirar esse, pra tirar o outro. Por isso que eu tenho que mexer nos elevadores de novo. Que não ficou bom. Não ficou bom. O carro está travando o elevador, então ficou ruim. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Vamos manobrar? Ainda não. A gente volta com alguma atualização. Bora. Aí, galera. Fiazinha aqui, ó. Bonitinho. Deu uma polida aqui. A gente fez. Deu uma polida, né? Que sistema. É... Já está com o brilhinho no freio, tá? Vamos trocar a linha de cilindro nessa. Vamos cortando. Para ele, de vez em quando, dar uma baixadinha. Não, está legal. O cilhinho aqui já vai embora também. Não está bonito. Pegar. O outro cilhinho aqui. Mano, estamos cheios de cilhinho, hein? Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? É... Sociedade dos cilhinhos. Ó, a gente já tirou a bomba d'água. Cadê a bomba d'água velha, Henrique? Ah, beleza. Olha que bonitinho. Olha a patideirinha agora. Olha aqui, ó. A gente estava vazando. Nossa, está bem feinha já. Olha lá, ó. Ih, vazando. Que marca aqui é? Nakata. Bom, todo mundo já sabe qual marca que vai entrar. Onde é isso? É... Ih, gente. Novinha, bonitinha. Vai entrar, bonitinho. Bem juntinha e o pino. No caso, o parafuso, o tensor, né? É isso aí. Vamos lá. Um bom papo. Ó, está legal aqui. Estamos sistematizando as organizações. Estrada. Aqui, vamos lá. O Ford Ka. O Ford Ka, ele deu um probleminha aqui agora no amorcedor traseiro, tá? Vou pegar a chave ali para vocês, para ver. Já mostro para vocês aqui. O... Senik, nós estou colocando agora o coletor de escape. Tem acesso? Hum? Tem acesso e fácil? Dá para acessar fácil? Aí dá, né? Vamos ver aqui. Ó, vocês estão vendo? Não estou vendo nada. Espaço nenhum quase, né? Está tirando a... Não, eu estou colocando os prisioneiros para... Ah, beleza. Fechou, fechou. Isso aí. Essa senik, essa senik... Hoje, ela tem que ficar totalmente à vontade, né? Não, não consegue. Vou dobrar isso aqui já. Para... Colocar... E adivinha quem que vai para o forno? Quem que vai? Ah, caramba. O motorzão do nosso Peugeot, mano. Vamos começar a montar ele. Começar a montar, menino. Alô, e diz a... Bomba dá no alô de óleo, hein? Começar a montar o menino. Só que não agora. Vamos... Olha tudo espalhado as peças dele. Mas está tudo aí. Vamos montar. Deixar filé. Não sei se eu tenho a junta. Acabou isso, acho que esse carro. Está faltando peça. Ainda está faltando peça do Peugeot, mano. Puta, menino. Agora eu comecei a lembrar. Está faltando o kit de embreagem. Está faltando junta de cabeçote ainda. O kit de junta do motor. Acho que eu não comprei. Vou tentar dar uma pesquisada. Parafuso de cabeçote está faltando também. E o kit de correia. Putz, é. Está faltando isso. Caramba, hein? E aí? Você mexe com a correia dentada? Quer trocar ideia? Vamos lá. Trabalhar. Trabalhar. Estregar primeiro os fogos frente. Depois a gente vê o nosso. Vamos ver aqui o Ford de carro. Aí, galera. Seguinte. Palio e Kendi aqui. Trocamos o... O cilindro mestre, né? No caso. Olha lá. Reservatório, né? Limpo. Já com o Tirreno. Agora o freio ficou perfeito. Como tem que ser, né? Zerado. O paliozinho aqui está pronto para ir embora. O Clio. O Henrique já está terminando o Clio aqui. Já trocou a correia dentada. Está colocando óleo agora. Já fechou tudo aqui. Já colocou o correio acessório. Aí sim. Top. Não é nem para mostrar para vocês aqui a correia acessórios. A correia dentada no lugar. Mas faz parte. Vamos lá. O selinho novo. Sem cola. É. É isso aí. Ford K. Ford K. Chegou lá uns coxins. Acabou de montar. Vamos montar esse lado aqui agora para... Subir. E fazer tudo certinho aí. Como tem que ser. E como anda a Selic? Vamos lá. A Selic está aqui. Ele não anda ainda, né? Mas vai andar. Não vai andar. Vai. Vai sim. Escape já está lá. Tudo certinho. Nossa. Está começando a montar esse quebra-cabeça aqui. Que é muita pecinha. Muito não sei o que. E é isso. Está quase. Está quase. Graças a Deus. De segunda-feira a gente liga esse carro. Se Deus quiser. Ah, liga. É. Ai, não. Você vai ter que tirar. Isso aí. Vai antes um negócio que chegou agora. Acabou de chegar. Eu esqueci de falar para você. Ainda bem que eu não apertei. É. Eu vou lá pegar. É um caninho d'água. Ele vai atrás desse coxinho, cara. Você acredita? Atrás desse suporte todo. Sério? Sério. É Selic sendo Selic. Eu vou pegar lá. Buscou, mas eu esqueci. É. Esqueci. Vamos lá. Deixa eu pegar lá. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha aqui, galera. O que acontece, né? Esse é o cano d'água que sai da bomba. Como é que ele está? Podre. Aí nós compramos outro, né? Compramos de aço. Tá? Colocar lá agora. Só que eu acabei esquecendo de mostrar para ele. Só antes dele colocar o suporte todo ali. Olha a nossa. Tirar rapidinho ali. Já colocar ele. Passar vaselina aqui nesse óleo. E montar. Vamos lá. Aí, galera. Seguinte, né? Às vezes parece que é má vontade. Mas, cara, o carro enrosca pra caramba. Ó. É maior. A boca aqui é maior. Sendo que... Era pro carro. Né? Aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Esse é o cano original quebrado. Ele cabe dentro... Da peça que veio. Olha isso. Olha lá. Ah, cara, né? Bem complicado isso. Olha que acaba atrasando. Mais um pouco. É isso, cara. É bem complicado esse mix. Esse carro aqui é muito complicado. Cara, inclusive o dono falou pra mim... Que ele bateu esse carro. E quando ele foi comprar o... Compressor da condicionada tem seis ou sete modelos diferentes, cara. Vocês acreditam nisso? É bem complicado. É bem complicado mesmo. Parece má vontade. O corpo mole. Mas não é, cara. As peças quando vem, vem errado. Quando acha... Bom, é isso. Vamos lá. Embora que não acabou ainda o dia. Bom, galera. É isso aí. Acabou. É, semana acabou. Bora pra casa descansar. E... Bom. Pronto. O Clio ali também. Agora vai chegar... Os... Ah, calma aí. Os pinos do... Da pinça. Tá fazendo barulho pra caramba. Vamos trocar também. Se eu tiver o vídeo... Que eu já desliguei o WhatsApp da oficina. Se eu tiver o vídeo no meu telefone... O editor colocou aqui. E a suspensão desse lado, tá? Olha aqui, ó. O que que acontece? As pinças tá com folga. Tá vendo? Ó. 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 Aí fica um barulho bem... Estranho andando, tá? E a gente tava desconfiado que era alguma coisa da suspensão. Mas não é não. É a pinça que falei. E... Bom. Então é isso. Muito obrigado pra quem nos acompanhou. Muito obrigado a todos aí. Valeu pela força mesmo, galera. Vocês dão uma força legal mesmo. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquela moral pra gente. Por favor. Como acentrar esse ano. E... Vamos buscar. Vamos buscar, tá? Vamos ver aqui quase finalizado já. Lentinho, cara. E é isso. Muito obrigado. Bora pra casa agora. Né? Bom, amanhã a gente vai adotar um cachorrinho. Já mandando spoiler pra vocês. Um cachorrinho. Faz tempo. O nosso... O meu... O nosso morreu. Há três anos, hein? Nós vamos adotar um cachorrinho. É... Bom, é isso. Por enquanto é só. Muito obrigado. E... Pra você que ficou até o final. Muito obrigado mesmo. Comenta aqui embaixo. Se ficou até o final. Coloca aí. Vamos colocar alguma coisa aí. Vamos colocar... Lasanha. Pronto. Coloca lasanha. Se ficou até o final. Tá bom? Dá pra gente saber se vocês estão assistindo até o final mesmo. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Ah. Fica com essa novidade aqui, ó.